Desse jeito todo mundo vai achar que a gente tá muito bem. Não, não, não. Para aqui, para aqui. Para pra aqui. Não, para aqui. Eu vou andando até a processadora. Eu não quero que todo mundo nos veja. Ai, chegando juntos. Obrigada. Isso, linda. Sua bolsinha. Obrigada. Você não tá cuidando muito bem de mim, não. Não me importo se as pessoas vão nos ver. Mas eu sim. Eu não aguento os sermões da Malu. Chega. Do que você tá falando? Não entendi. Como assim, os sermões da Malu? É. Aquele dia que ela viu a gente se beijando, ela disse pra eu ter muito cuidado com você. Que você não era um homem... muito recomendável, digamos assim. Ah. Que você iria me fazer algum mal, não sei. E você respondeu o quê? Que sou uma mulher adulta que podia fazer com a minha vida o que eu quisesse. Tô gostando mais ainda de você. Olha, a gente se vê depois. Não, a gente vai seguir agora. Na próxima vez que tocar a minha neta, a pedra vai ser bem maior e mais pesada. Quem é essa mulher? Você tá se amando, Ana? Mas por que ela te ameaçou? Ai, porque ela é uma louca. Me dá isso. Nos vemos no YouTube. Amor que vive, amor que ama, amor que age. E aí, amor que ama.